Fala nação, saudações Rubro Negra, galera Estamos aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal, o canal Flateria Notícias E antes de trazer as notícias do nosso Mengão, falar do nosso Mengão que venceu mais uma partida O Flamengo ganhou, na verdade ganhou o Campeonato Paulista Mas antes de falar dessas notícias, queria pedir a você que se inscrevesse no nosso canal Acionasse o sininho das notificações e deixasse o teu like Se for possível, compartilhe o nosso canal, divulgue o nosso canal Isso aí galera, ajuda muito o crescimento, ainda mais que nós estamos começando agora E indo direto para as notícias, rapaz, a nação ontem, que felicidade Davi Luiz foi anunciado, foi apresentado a galera, não foi apresentado que quarta-feira diante da torcida No jogo contra o Grêmio, ele vai ser apresentado para a torcida Mas ele foi ali no Allianz Parque, assistiu o jogo, assistiu o baile do Flamengo em cima do Palmeiras Ou melhor, o baile também de Michael Como eu falei, o Flamengo já ganhou o Campeonato Paulista Ganhou do Palmeiras, ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, ganhou do Santos E só ganha de goleada, meu irmão Rapaz, está difícil parar o Flamengo O único time que deu um pouco de trabalho para o Flamengo E isso porque era o Rogério Senni que estava ainda dirigindo o time, ainda era o técnico do time Era o Bragantino, que agora está se levantando como um dos times que vai fazer parte desses times grandes de São Paulo Que são Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians E agora tem o Bragantino se levantando aí também O único que deu um pouco de trabalho, mas porque também o Rogério Senni que era o técnico E não era de se esperar muito, qualquer outro time poderia ganhar da gente Mas o Flamengo ganhou o Palmeiras e ganhou Galera, a gente estava com oito desfocos Vocês têm noção? O Flamengo estava sem o Gabi O Gabigol sempre faz gol no Palmeiras O Flamengo estava sem o Bruno Henrique Machucado O Flamengo estava sem o Felipe Luiz O Flamengo foi com o terceiro lateral esquerdo para o jogo, o Ramon E como jogou aquele moleque, meu Deus, jogou demais Porque o René também estava machucado O Flamengo não tinha ali no meio de campo O Diego que vem sendo titular O Andrés Pereira entrou e entrou muito bem Pedro entrou ali Rapaz, eu fiquei muito feliz pelo Pedro, galera Muito feliz porque o Pedro já estava um pouco incomodado Com a situação da seleção ali, porque ele não foi liberado E Pedro aí já vinha mais ou menos uns seis ou sete jogos sem marcar gol pelo Flamengo E ontem eu fiquei muito feliz Ele marca o gol, né? Foi o gol da virada Sobre o Palmeiras, aquele golaço de cabeça, né? Porque o goleiro nem se mexe, né? Pedro é um central avante nato E acaba com esse jejum dele aí, né? E faz alegria na nação O técnico do Palmeiras elogiou muito o Flamengo Mais uma vez chorou na entrevista Que é costume do Abel Ferreira chorar na entrevista Porque não tinha jogadores à altura Para substituir no segundo tempo Como o Flamengo tem E ele mesmo falou Saiu o Bruno Henrique Entra o Michael O Michael ontem Que baile em cima do Palmeiras Jogou demais Lembrando que com essa vitória O Bragantino perdeu para a Chapecoense no sábado Com essa vitória o Flamengo entrou no G4 Lembrando que o Flamengo tem, se eu não me engano São dois ou três jogos a menos Que os outros times O Atlético Mineiro ontem venceu E é líder e é líder com uma folgazinha Só que lembrando que a gente tem jogos a menos Então o Flamengo se vencer esses jogos Por causa das convocações Que não foram realizadas O Flamengo pode encostar no Atlético Mineiro E pode até mesmo assumir a liderança Se o Atlético Mineiro cometer algum erro Se o Atlético Mineiro perder algum jogo aí O Flamengo pode assumir liderança Ganhando, é claro que a gente não pode pensar No resultado dos outros jogos Além do mais, ajuda muito esse resultado O Flamengo tem que pensar nele A gente tem que fazer a nossa parte E a nação ficou feliz demais Davi Luiz é contratado O Flamengo goleando o Palmeiras Que a imprensa cisne em falar Que bate de frente o elenco do Palmeiras Com o elenco do Flamengo Não é um bom elenco, é um bom time Mas galera, o time que o Flamengo montou É um time bom demais É um time muito bom E com o técnico bom que o Flamengo trouxe Que é o Renato Gaúcho Eu acredito que dá pra gente ganhar muitos títulos Não só esse ano Mas 2022, 2023, 2024, 2025 Dá pro Flamengo dominar o futebol brasileiro Como o Flamengo já tem dominado As finanças estão todas reguladas O Flamengo tá pagando em dia O Flamengo tá com as suas dívidas pagas Galera, falando de finanças Rapaz A gente tá num momento de pandemia Todo mundo sabe A gente tá num momento aí Que talvez a gente imaginava Que o Flamengo não ia contratar nenhum jogador Por causa desses problemas Só que tem necessidade dentro do elenco E o Flamengo foi atrás Só que o jeito que o Marcos Braz Contrata jogadores é diferente Por quê? Ele contratou o Andréas Pereira Emprestado do Manchester United O Kennedy emprestado do Chelsea E o Davi Luiz Que estava sem contrato Ele foi na Europa Buscou jogadores pro empréstimo Jogadores de clubes gigantes na Europa Sem precisar gastar nada Comprando jogadores Pra quê? Pra poder manter o equilíbrio nas finanças Galera, mas mesmo nessa pandemia Mesmo com sem torcida Que a torcida traz um lucro muito alto Pro Flamengo, né? O Flamengo geralmente quando joga, galera É só estádio lotado O Maracanã tá sempre lotado Até mesmo fora de casa O Flamengo tá sempre lotando os estádios E são rendas que entram É muito dinheiro que entra Mesmo sem torcida Mesmo com uma queda gigante Do sócio-torcedor Que as pessoas cancelaram É muito sócio-torcedor Por causa da pandemia Por causa do desemprego O Flamengo Fez as somas lá das finanças O Flamengo vai bater A casa De um bilhão De arrecadamento O Flamengo vai bater A casa De um bilhão Arrecadado Vocês tem noção disso? Um bilhão Imagina se não tivesse Em pandemia Imagina com a torcida Nos estádios Vou falar pra você, hein? Eu particularmente Acho que o Flamengo Chegaria a casa De um bilhão E meio Até mesmo a dois milhões Porque a torcida do Flamengo É forte demais A torcida do Flamengo É grande demais E pode levar o Flamengo A esse patamar Lembrando que Os jogadores que o Flamengo Contrata, galera Não tem Patrocinador pra pagar Jogador, não O Flamengo paga Porque tem as suas dívidas Acertadas Tem as suas dívidas quitadas E paga com o dinheiro Que entra pro clube O Atlético Mineiro Depende dos Mercenas Que são os patrocinadores Que pagam os jogadores O Palmeiras Depende da Crefisa O Flamengo não tem Patrocinador Que pague jogador É o Flamengo Pelo Flamengo E isso daí É muito bom Porque a gente conseguiu Quitar as nossas dívidas Hoje o Flamengo Os jogadores tem prazer Em assinar contrato Com o Flamengo Porque sabe que é um time Que vai brigar por títulos Sabe que é um time Que vai brigar Por coisas grandes E a tendência é só Melhorar Lembrando que o Flamengo Está a ponto de fechar Comprar, né Um time da Europa Um time lá de Portugal Que é o tom dela Da primeira divisão Rapaz O Flamengo Está expandindo a marca O Flamengo Está levando a marca dele Para a Europa E o Flamengo Que já era conhecido A gente sabe Que é a maior torcida Do mundo Está ficando maior Ainda Agora falando um pouco De alguns problemas A gente já tinha Alguns desfalques Por questão Dores musculares Problemas De contusão muscular Como o Diego Felipe Luiz Ontem Na avaliação A Rascaeta Estava bem Para entrar E jogar Por isso Que a parte física Do Flamengo Por isso Que os médicos Liberaram ele Só que a gente sabe Cara Acho que se a Rascaeta Estar em campo Antes Seria uns 5 6 a 0 Porque ele estava Jogando muito bem Muito bem Ele e Everton Ribeiro Estavam comendo a bola Só que ele sentia Um problema muscular Também Isso aí preocupa muito Preocupa por causa do Porque a gente tem Jogos importantes Agora Assim Muita gente falou Poxa Mas podia ter poupado A Rascaeta E colocado ele No segundo tempo Só que galera O Flamengo Já estava com muitos Desfalques Estava com muitos Desfalques Então O jogador Que pudesse jogar E o titular Que pudesse entrar Naquele jogo ali Seria muito importante Por isso Que o Renato Não poupou Por isso Que os médicos Liberaram a Rascaeta Para jogar Só que Infelizmente A Rascaeta Jogou Todos os jogos Pela seleção dele E chegou Com Aquilo ali Mais um cansaço muscular Que acaba Causando uma contusão Dessa Infelizmente Mas O Flamengo Soltou a nota ontem A Rascaeta Vai passar por Alguns exames Hoje E se Deus quiser Vai estar tudo bem E quarta-feira Ele vai estar em campo Assim a gente Pede né Como O Felipe Luiz Também O Diego O Gabi Lembrando que tem Galera A gente ganhou ontem No Palmeiras E ainda tem todos Esses jogadores Que não jogaram O time do Flamengo É forte demais Tem a questão Do Pedro também Saiu com dores ontem Assim O Flamengo O Flamengo teve 15 dias Como os outros clubes tiveram Pra treinar Só que as vezes A gente acaba questionando Esses 15 dias Foram bons Ou foram ruins Porque toda vez Que o Flamengo Tem um tempo Pra treinar Jogadores Aparecem machucados O time parece Que cai Bastante O ritmo Se bem que ontem O Flamengo Conseguiu impor O ritmo Sobre o Palmeiras Ali O Palmeiras fez o gol No contra-ataque A gente sabe Que a maioria Das equipes do Brasil Quando jogam com o Flamengo Optam por jogar No contra-ataque No primeiro contra-ataque Do Palmeiras O Palmeiras Conseguiu fazer o gol O Renato Conseguiu corrigir Essa situação ali E conseguiu segurar O time do Palmeiras Mas esses 15 dias A gente fica Questionando Foi bom ou foi ruim A gente não consegue As vezes entender Se esses 15 dias parados Esses 15 dias de descanso Foi bom ou se foi ruim Para o Flamengo Porque os jogadores Apareceram machucados Estavam bem Igual o Felipe Luiz Teve esse problema O Diego Com esse problema também O Gab Tudo bem que foi na seleção Jogou os dois jogos Da seleção Voltou com dores musculares Lembrando que tem Convocação da seleção Sexta-feira Vamos ver se o Gabigol Já vai estar bem Para sexta-feira Para a seleção Só que Mesmo com todos Esses desfalques O Flamengo conseguiu Destacar ontem Com a sua equipe Praticamente reserva E O maior destaque No jogo para mim Foi o Michael Que jogou E jogou muito A jogada era Toda em cima do Michael Toda em cima dele Jogou e jogou muito Como ele mesmo falou Quando ele está feio Esquece Galera Falando agora Um pouco também Da situação Do Daniel Alves Daniel Alves Marcos Braz ontem Soltou Uma foto Em seu Twitter De uma árvore E a torcida E a torcida do Flamengo Você sabe Como que a torcida é Marcos Braz Gosta de soltar Esses Enigmas Há pouco tempo Ele tinha soltado Aquela do pica-pau Soltou Do urso Panda E a galera Fica querendo descobrir O que que é E descobrindo Pode sim Estar negociando Com o Daniel Alves Lembrando Galera Que não existe Nada certo Por parte Da diretoria Quem levantou Essa questão Foi a própria Diretoria do São Paulo Lembrando Que o Daniel Alves Pediu a rescisão De contrato Porque o São Paulo Está devendo Dezoito milhões A ele E o São Paulo Aceitou Essa rescisão De contrato Não rescidiu A isso